Aos 30 anos, líder de movimento antimáscara morre de covid nos Estados Unidos da América e deixa esposa grávida e três filhos. Caleb Wallace estava inconsciente no hospital desde 8 de agosto. Quando os primeiros sintomas apareceram, ele não fez o teste e preferiu se automedicar com remédio sem eficácia comprovada. Assista agora em Últimas notícias. Caleb Wallace, de 30 anos, líder de um movimento antimáscara nos Estados Unidos, morreu neste sábado, 28, de covid-19. Segundo a esposa de Wallace, afirmou à imprensa americana, quando ele apresentou os primeiros sintomas, preferiu não fazer o teste de diagnóstico, nem procurar ajuda médica, tomou vitamina C, ivermectina, zinco e aspirina, todos ineficazes no combate à covid, segundo os cientistas. Quatro dias depois, foi internado em um hospital de San Angelo, no Texas. Na semana seguinte, ainda dependendo de respiradores, o Wallace teve uma pior acentuada no quadro e ficou inconsciente. Ele deixa a mulher, que está grávida, e três filhos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.